Naquela mesa Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que dormia tanto Uma mesa no canto, uma casa, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doia assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu clandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá noendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá noendo em mim E a saudade dele tá noendo em mim Eu não sabia que doía tanto Uma mesa, um canto, uma casa, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída, não doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu mandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele